Música Oi gente, de volta com o programa Caminhos de Luz. Apertem os cintos, pois vamos viajar. E nessa viagem que nós estamos aqui propondo a todos que façamos, é interessante que nós estivemos, para nós estarmos desprovidos, dispersos, e que a gente não tenha nenhum, não vincule nada à questão religião. É a nossa proposta. Mas é claro que nós vamos estar falando aqui sobre Espiritismo, que é aquilo que nós nos propomos a fazer. E nessa viagem que nós estamos fazendo, nós estamos nos propondo, nesse programa específico, a falar sobre mediunidade. E são tantas as pessoas que esbarram conosco e que querem fazer perguntas, e na maioria delas falar sobre mediunidade. E muitas falam assim, Deus que me livre, eu quero fugir desse negócio, eu morro de medo de espíritos. Outros, pelo contrário, dizem para nós, eu quero ser médium, o que eu posso fazer para ser médium? Não é uma coisa que se adquire, nem com estudo, nem... A mediunidade, ela é própria de todos, ela é inerente, ela está impregnada em nós, e o que nós aprendemos é que todos nós somos médiums, mas uns em grau menor, outros em grau maior. E existe a mediunidade ostensiva, onde aqueles que estão psicografando, outros estão vendo espíritos e assim por diante. Mas eu fiquei muito interessado sobre o assunto, quando vendo um programa que é ciência pura, e que bate muito bem com a ideia espírita, que disseram os espíritos, que a ciência e o espiritismo caminhariam juntos. Tanto que a ciência tem o seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Num programa que a gente viu dessa forma, eu achei muito interessante, porque ela alia, por exemplo, a questão telepatia. Eu vi um caso muito interessante, e os espíritos respondem para nós de que forma isso é possível resolver, e de que forma podemos explicar. Nesse programa do Discovery, uma pessoa andando atrás da outra, e o da frente pensando alto, e o outro atrás comandando os seus pensamentos. Isso na rua, sim, gente. Na rua, sim. Um andando na frente, em diferença de dois metros, e o de trás coordenando a mente, como se fosse o professor Xavier no X-Men. Mas ele coordenando a mente do outro. E ele escreveu num papel, dobrou esse papel, colocou sobre a mesa. E o outro, então, andando na frente, e nesse escrito estava um objeto que ele teria que achar para ele. E o de trás coordenando. Eram dois médicos, dois professores. E o de trás coordenando, coordenando. De repente, ele vai até uma prateleira, pega uma estátua de Lenin, traz ela e coloca. Era esse o objeto? E o outro vai, abre o papel, e mostra para todos. Era exatamente o objeto que esse estava procurando. Mas entra uma questão muito interessante na questão mediúnica, que também é essa questão do pensamento. Podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos? Pode, por exemplo, um encarnado influenciar o outro encarnado? Pode um espírito encarnado influenciar a um desencarnado? Veja só que está ligado a essa questão e a essa força do universo, que é o pensamento. Basta imaginarmos, por exemplo, vamos fazer uma proposta para o nosso telespectador. Nós vamos proibir que alguém pense em alguma coisa. Por um minuto você está proibido de pensar. Não conseguiu, né? E nem vai conseguir. Nós vamos pedir para o pessoal que está em casa não pensar no fusquinha azul, mas de forma alguma. Não pensem no fusquinha azul, pensem em outra coisa. Pensou no fusquinha azul, né? É, é assim que acontece. Nosso pensamento, ele cria. É uma forma e é uma força criadora. E isso nos tenta. E muitas vezes nós somos levados a essa coisa de proibido. E a nossa curiosidade, ela aguça o nosso sentido. Eu quero saber. Nós temos sede do saber. Por isso a curiosidade com respeito à questão mediúnica. O que acontece? Quem são esses médios? É possível me tornar médium? É possível receber? E como no passado a gente falou, como é que os espíritos baixam? Eu nunca vi. Eu nunca vi um espírito baixar, não, gente. Baixar, não. Mas a gente conversa com vários. Usado, é claro, numa reunião mediúnica, o médium conversando com a gente e o espírito é que está passando a comunicação e ele está ali presente. Mas nós vamos passar para o especialista na questão mediúnica. Já nessa questão mediúnica, ela é fantástica mesmo. E ela aguça os nossos sentidos. Eu quero saber, eu preciso. E quanto mais a gente estuda, mais coisa tem para estudar. Eu gostaria que você explicasse ao nosso telespectador sobre essa questão de entrar no corpo, como no passado se acreditava. Há um espírito que entrou no corpo do médium, por exemplo. Fala isso para nós, irmão. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui. Olha, pessoal, vamos ver antes uma primeira definição. Eu sou um espírito encarnado. Eu estou na carne. Quando a gente fala de espírito, eu tenho medo de espírito. Espera aí, mas você também é um espírito. Então você tem medo de você mesmo? A diferença é que os espíritos que estão no plano espiritual já não estão na matéria física. Os nossos irmãos espíritos desencarnados, fora da carne. Isso para fazer uma primeira definição. Você deu uma geral muito legal. Você passou pela questão do pensamento, que é a base da mediunidade. Se o pensamento é a minha forma de exteriorização de manifestação, o contato com os demais, com as demais pessoas, com os demais espíritos, sempre vai ser por um pensamento. Assim é com todos vocês. Os atos, as atitudes, as palavras, seja qual for a sua manifestação, sempre passa pelo pensamento. Olha, essa questão que você disse aí de baixar. A gente fala em incorporação. Até mesmo o termo incorporação, ele não é muito preciso. Virou uma sistemática dentro da doutrina, nós chamamos de incorporação. Isso. Dando o entendimento que o espírito entra dentro do corpo do médium. E não é verdade. Por isso fala-se em psicofonia. Justamente. Psicofonia já é um termo mais técnico para designar incorporação. É o termo mais acertado. O que acontece entre o médium e o espírito é uma sintonia de frequências. A frequência do pensamento do médium com a frequência do pensamento do espírito manifestante, que quer passar o seu pensamento. Olha que interessante. É como se você pegasse um rádio que vai girando a manivela ali. Agora já é digital. O daium. Como que é o do seu daium que vai até sintonizar uma rádio. Justamente. Aqui é o palitinho que mexe. E assim o nosso pensamento. Isso. Olha só. Tem a antena transmissora. Lá tem os equipamentos que transmitem o sinal. E coloca aqui em uma determinada frequência. Quando você coloca o seu rádio em igual frequência, há uma sintonia. Há uma afinidade das frequências. E aí o seu aparelho consegue captar e receber aquele sinal. A mediunidade, de uma forma símbolo, é muito parecida com isso também. O espírito transmite a ideia. O pensamento. E o médium, se ele sintonizar, ele consegue captar aquele pensamento, aquela ideia que está sendo transmitida. Um diferencial, por exemplo, é se o médium, por exemplo, ele consegue realizar essa filtragem do que vem do plano espiritual com maior limpidez. Para isso nós falamos e dissemos no programa passado sob o fato de dar atenção aos espíritos. Quanto mais tranquila a sua mente está, mais ela consegue receber aquele conteúdo de forma límpida. Isso é um aspecto mais técnico da mediunidade. Agora, a disposição orgânica, que o médium, por exemplo, que vai trabalhar com psicografia durante toda a sua vida, a disposição orgânica dele é toda propícia para que, em determinado momento do transe, a espiritualidade tenha maior acesso ao conteúdo cerebral do próprio médium. Em estudos que fizeram e que se fazem ainda, diz-se sobre as glândulas que nós temos, a epífise, que ela teria uma cristalização, que esses cristais, no médium, seriam mais desenvolvidos que numa pessoa que ainda não tem a sua mediunidade extensiva. Então, tem toda uma lógica, uma coerência, uma racionalidade em cima da questão. Não é coisa de outro mundo. Hoje em dia, é natural e decorrente. E à medida que nós formos vivendo, nós vamos ver isso aí se tornar muito mais natural. As pessoas, porque hoje em dia, a mediunidade está muito difundida. Não só no meio espírita, mas em todas as religiões. Com o tempo, isso vai se tornar tão natural para toda a sociedade, que isso vai fazer parte do dia a dia de cada um, no cotidiano. Uma pessoa vai chegar e falar, nossa, eu estou vendo o fulano, olha que legal, ele está me dizendo isso. O outro vai falar, nossa, eu sonhei essa noite com a minha avó. Chara, a mediunidade e a obsessão é uma linha tênue. É muito parecido. Portanto, todo médium é um obsediado. Mas nessa questão, por exemplo, quando a gente tem falado sobre a questão da afinidade, e muitas pessoas falam assim, de vez em quando, rapaz, eu, 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 não sou eu, mas muita gente fala isso com a gente, eu tenho vontade de parar de fumar, mas me dá às vezes aquela vontade, aquela ânsia, que eu tenho da vontade, além da questão organismo, é claro que ele reclama por aquilo, pode ter a questão dos afins, correto? Certamente, né? Você bem colocou, é uma linha tênue que separa a obsessão da mediunidade. A gente trata a obsessão como uma ação pertinaz, quer dizer, incisiva, ostensiva do espírito sobre o encarnado. Mas, de qualquer forma, é uma ação mental, é uma ação de ligação mental que está havendo. Só que, a diferença está no ponto seguinte, uma mediunidade, vamos dizer assim, educada, disciplinada, você vai trabalhar com espíritos que querem se utilizar do seu potencial. Na obsessão, igual nesse caso da bebida que você colocou, o que a gente observa? Que o espírito intui a pessoa física, direciona o seu pensamento sobre o encarnado para que ele continue bebendo. E como eles estão numa mesma sintonia, o encarnado recebe aquele pensamento. Afinidade. Afinidade. Tá? É afinidade. Então, sempre a ação do espírito sobre o encarnado vai se fazer tanto mais presente quanto seja afinidade. Se o encarnado conseguir sair dessa faixa que ele está e ir lá para cima, o desencarnado que está aqui embaixo não consegue. Sintonia. Vai faltar sintonia. Então, para a gente sobressair à obsessão, nós precisamos mudar o nosso padrão mental. Se tornar uma pessoa mais de bem, de alto astral, certo? É controlar os seus vícios, os seus pensamentos negativos. e assim, é uma série de fatores que vai conduzir para que a nossa energia, a nossa frequência suba. E à medida que ela sobe, os inferiores não conseguem sintonizar conosco, mas nós vamos ficar mais em acesso direto com os superiores. Aí nós vamos sintonizar cada vez mais com o nosso anjo de guarda, com os nossos espíritos familiares e com os bons espíritos que estão nos assistindo e esperando somente uma entrada, vamos dizer, somente uma porta aberta para que eles possam ter contato conosco. Quem está no plano espiritual fica muitas das vezes à espreita para ver aqui os potenciais no plano físico que possam ser bem utilizados. Porque eles querem nos ajudar. Tem espíritos, vamos dizer assim, que essa é a destinação de vida deles, fazer a caridade ajudando a nós aqui. Mas para isso, muitas das vezes, eles precisam de um primeiro passo nosso. Bem, pessoal, seria essa a nossa mensagem. Paz a todos. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos dá esse privilégio de estar com você no seu lar. E até o próximo programa. Muita paz, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto